Paredão formado e agora a decisão é sua, quem você quer eliminar do BBB 23, César, Domitila ou Gabriel, vote à vontade. Atualização, enquete, Fashion Bubbles. Quem sai do BBB 23, segundo o paredão. Atualização, 4 horas, segunda-feira, 30 de janeiro. A enquete conta com 66.730 votos. A primeira e eliminada até o momento, Domitila Barros, 62,18%. O segundo, Gabriel, 34,87%. E o terceiro, César Black, 2,95%. O terceiro, César Black, 2,95%. E o terceiro, César Black, 2,95%. Obrigado.